A Associação Brasileira de Psicologia Jurídica é uma instituição científica e profissional que desenvolve pesquisas e inovações, compartilha ideias e integra talentos, fomentando as relações entre a psicologia, o direito, a justiça e a lei, a partir do âmbito jurídico e forense. A ABPJ assessora, orienta e qualifica seus profissionais e estudantes, ofertando possibilidades, cursos, assessorias e supervisões de forma a garantir a excelência profissional do psicólogo brasileiro.